Tio, eu sei que deve estar confuso por me ver aqui, mas eu quero que saiba que eu sinto, eu sinto muito tio, eu lamento e eu tenho vergonha do que eu fiz, eu não sei como eu posso me desculpar com você, mas eu, como pode me perdoar tão facilmente, eu pensei que estivesse furioso comigo, eu jamais fiquei furioso com você, eu estava triste porque eu tinha medo que você tivesse se perdido, eu me perdi, mas se achou de novo, e fez isso sozinho, e eu estou muito feliz por você ter achado o caminho até aqui, não foi tão difícil tio, o seu cheiro é bem forte, Aê, Azul!